Agora uma notícia muito triste, a cultura popular sergipana está de luto. Morreu nesta quarta-feira em Laranjeiras o mestre Sales do Gonçalo, referência das manifestações folclóricas no estado. O velório aconteceu na casa onde o mestre Sales morava, no povoado Mussuca, em Laranjeiras. Muito abalada, a esposa, dona Santana, ficou o tempo todo amparada por familiares. Mestre Sales tinha 75 anos e morreu na tarde de ontem. Ele sofreu um AVC, deu um coágulo na cabeça, ele disse coágulo, chegou a fazer cirurgia, ele passou os três meses no hospital, chegou a falecer ontem às 5h05 da tarde. Na parede, a lembrança do seu legado. Foram quase 50 anos no grupo São Gonçalo, um dos folguedos folclóricos mais antigos do país. José Sales dos Santos, o mestre Sales, era o patrão, a principal figura do folguedo. Lugar que deixou para o neto Neilton Santana, que tem pela frente a missão de manter a tradição e a memória do mestre. Ele pode ter ido, o corpo dele, as suas ações, as suas atitudes e as suas lembranças vão ficar sempre no meu coração e na minha cabeça, sempre. O sepultamento está marcado para as 3h da tarde no cemitério do povoado e será marcado por muitas homenagens. Música 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 Obrigado.